Quem conhece a história de Davi Golias? Vocês conhecem? Você conhece? Não conhece? Então vamos contar para ele, para ele aprender? Vamos lá, hein? Mas assim, eu estou cansado também porque hoje à tarde foi, ó... Não, 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 quer ver? Um jeito melhor. Espera aí, vamos colocar assim. Eu sento aqui, você senta aí. Vai lá, entendeu? Entendeu? Melhor, né, gente? Inteligência, entendeu? Inteligência. Então, ó, todo mundo está prestando atenção? Prestando atenção? Vamos lá, hein? Deixa eu explicar. Certa vez, apareceu um gigante que se chamava? Golias era um gigante que começou a afrontar. O que é afrontar? Ele começou a xingar, falar palavras feias para o exército de Deus. O exército de Deus estava reunido ali e ele começou a dizer assim, Ah, esse exército aí não vale nada. O Deus de vocês não vale nada. Ele começou a dizer coisas muito malvadas. E sabe de uma coisa? Davi foi até o acampamento para levar alimento para os seus irmãos. E aí, chegando lá, Davi ouviu Golias falando essas palavras tão ruins, tão feias para o exército de Deus. E sabe o que Davi fez? Davi foi até o rei Saúl e falou o seguinte, Rei, nenhum dos soldados quer lutar com o Davi com o Golias. Então, eu vou lutar. Aí sabe o que Saúl fez? O rei Saúl? O rei Saúl pensou assim, Mas você, tão pequenininho, enfrentar o gigante? Aí Davi falou assim, Não, pode confiar. Sabe por quê? Eu confio em Deus. Eu não vou na força do meu braço. Eu confio em Deus. Aí sabe o que aconteceu? Saúl, o rei Saúl, foi e vestiu Davi com a sua armadura. Só que aquela armadura era muito pesada e Davi não conseguia nem andar. Aí, Davi foi e tirou toda aquela armadura. Foi até um riacho. Davi pegou cinco pedrinhas, colocou na sua sacola e foi em direção ao gigante Golias. E ele foi caminhando. E aí ele avistou o gigante Golias, foi se aproximando, se aproximando. O gigante era alto. Imagina o gigante alto. Imaginou? Vocês já imaginaram o gigante alto? E aí Davi foi se aproximando e Davi disse, Vens contra mim com espada, com escudo, porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão e todos saberão que existe Deus em Israel. Davi, então, pegou uma daquelas pedrinhas, colocou na funda. Davi pegou a pedrinha, colocou na sua funda. Aí, o que é funda, né? O que é funda? Sabe o que é funda? Não sabe, né? A esposa do fundo. Não, não é a esposa do fundo. É, sabe o que é? É como se fosse um estilingue. Vocês já viram o estilingue? Colocam uma pedrinha, puxa. Só que a funda é uma tira que ele colocava a pedra ali no meio, girava, girava e depois ele soltava uma das pontas e jogava a pedra na direção. Aí, ele já tinha vencido um urso e um leão. Agora era a hora dele enfrentar o gigante. Olhe isso. Então, Davi se preparou, pegou a pedrinha, colocou na funda, foi caminhando, caminhando, caminhando. Olhou para o gigante, o gigante olhou para Davi. Davi pegou a sua funda, girou, 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 mirou e pá! Acertou a testa do gigante. O que é isso? Eu estou contando a história para você e você fica deitado no chão aí. Pois é, a cadeira está quebrada. Você não está prestando atenção na história. Senta aqui. Vou contar essa parte de novo. Vocês gostaram dessa parte? Vou contar de novo e não prestar atenção. Foi deitar no chão. Presta atenção. Vou prestar agora. Está prestando atenção? Vou. Aí, Davi foi se aproximando. O gigante era alto, muito alto, muito alto. Aí, Davi foi e colocou a pedra na funda, foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, pegou a funda. Eu acho que eu aprendi essa história. Você aprendeu? Aprendi. Eu acho que agora eu vou contar para o povo. O que é? Eu aprendi a história. Agora eu acho que eu vou contar para o povo. Senta aqui. Ah, é? Você quer contar? É. Então, está jóia. Pode contar aí. Deixa eu ver se você aprendeu. Eu sei que Davi procurou o rei, procurou toda aquela situação, aquelas amarguras pesadas que ele vestiu, colocou e viu o gigante. O gigante. O gigante. O gigante. Era bem alto. Era muito alto. Aí, ele pegou ao fundo, afunda, 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 colocou a pedrinha e girou. E girou, e girou, e girou, e girou, e tacou. Pá! Acertou o gigante? Você não entendeu. Não, entendi. Não, entendi. Vou ficar de novo. Senta aqui. Ah, tá. Então, tá, joia. Então, tá, joia. Ah, joia. Isso, senta aí. Você senta aqui? Isso, senta aí. Aham. Então, conta. Pesta atenção. Estou prestando. Estou prestando. Estou. Vou te mostrar que agora eu sei. Peraí, peraí. Estou ligado. Vocês estão ligados, galera? Todo mundo ligado? Então, vamos lá. Tá. Vou fazer um teste aqui para você. Uhum. Pode fazer. Uhum. Vamos de novo. Todo mundo já fez o estado da história. Mas se é público, entendeu? Não pode falar. Aí tá. Descompreendido. Isso. Isso. Desatento. É. Desatento. Aí. Foi lá com o rei. Mudou. Aham. Quero ir pra lá, blá, 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 blá. Até a funda todo mundo já sabe, né? Funda. Aí colocou a pedra na funda. Isso. E rodou. E rodou. E rodou. E rodou. Pá. Foi. Foi mesmo. Você não entendeu, cara. Entendi. Não, entendeu. Então conta mais uma vez. Conta mais uma vez. Pode contar. Vai. Eu vou contar mais uma vez. Mais uma vez. Vai lá. Eu vou contar. Pode contar. Mais uma vez. Tá. Aham. Procurou o rei. Tá. Não sabe colocar a matura pesada que pegou e enfrentou o leão gigante de girafa. Não, não. É o urso e o leão. O urso e o leão. Que ele venceu antes. Aí ele falou. Pelo rei de César, se hoje eu te vencer, eu vou pegar sua cabeça. Aham. Tá. Aí pegou a pedra e colocou na funda. Isso. Foi isso. Na funda. Não foi? A pedra. Foi. Foi mesmo. A pedra. Foi mesmo. E rodou. Aham. E rodou. E rodou. E rodou. E rodou. E girou. E girou. E quando ele vai... E... 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 E pá. E acertou a testa do gigante. E o gigante, ó. Pum. Caiu no chão. Caiu. Senta aí. Mas vocês sabiam de uma coisa? Davi era bem pequenininho, não era? E ele confiou em Deus, não foi? Da mesma forma, nós devemos confiar em Deus. Mas eu posso confiar em Deus? Claro que pode confiar em Deus. Sabe de uma coisa? O tempo passou. Muitos anos passou. E chegou um descendente de Davi. O filho de Davi. Que se chamava Jesus Cristo. Jesus, o descendente de Davi, Ele veio para vencer o maior de todos os gigantes. E esse gigante, é o pecado. Jesus venceu o pecado. Jesus, Ele agora oferece a vida eterna para a gente. E nós podemos confiar nele. Porque Jesus venceu, nós somos mais que vencedores. Fala assim comigo, ó. Porque Jesus venceu, eu sou mais que vencedor. Porque Jesus venceu, eu sou mais que vencedor. Agora bate uma mão na outra. Fecha os olhos e fala assim. Senhor Deus, eu quero confiar em Jesus. Jesus venceu o pecado e através da sua morte e ressurreição, eu tenho a vida eterna. Fica comigo, me abençoe, guarde a minha vida, guarde os meus familiares. Que sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus é grandão, eu sou pequeno, mas meu Deus é grandão, confio nele de todo o coração. Davi pegou uma pedra, colocou em sua funda. Vai girando, girou, atirou e acertou na testa do gigante que caiu. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grandão, eu sou pequeno, mas meu Deus é grandão, eu sou pequeno, mas meu Deus é grandão, confio nele de todo o coração. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grandão, confio nele de todo o coração. Confio nele de todo o coração. Confio nele de todo o coração.